Oi gente, o Funciona Mesmo voltou pra esse canal, tô muito animada E deixem sugestões aqui embaixo nos comentários de produtos, coisas diferentes Que vocês querem que eu teste, que eu experimente Eu vou deixar aqui em cima a playlist desse quadro, porque eu já testei muita coisa E lá no Instagram, principalmente, meu Instagram é arrobaLinaSecret Vocês sempre me mandam mensagens falando, experimenta aí esse, experimenta aquilo E muitas coisas eu já experimentei Cílios magnéticos, que cola com delineador magnético Removedor de cravos, espátula pra pele, todos os tipos de esponja possíveis Enfim, tem muita coisa por aqui E hoje eu vou experimentar este depilador de sobrancelha Essa canetinha, que foi muito, 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 muito pedido por vocês Muito requisitado pra aparecer nesse quadro Então vamos ver se realmente funciona ou não Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Estamos aí rumo a 4 milhões de inscritos Deixa o seu like, que me ajuda muito na divulgação E compartilha com os amigos, com as amigas Pra ninguém jogar dinheiro fora Eu compro o experimento E aí eu digo se vale a pena ou não Então vamos começar Bom, essa canetinha, eu tô chamando de canetinha porque é bem pequenininho mesmo Se chama Flawless Row E se eu não me engano tem uma versão maiorzinha, mais gordinha E essa versão mais fininha, que é para sobrancelha Eu paguei R$19, comprei na internet e eu já quero começar dizendo que, propaganda enganosa isso aqui Olha a expectativa, branquinho com rose gold e olha a realidade Muito diferente do que eu achei Mas Nina, você pagou R$19, você esperava o que? Eu esperava que fosse igual da foto Igual do site, é muito diferente Olha aqui, ela parece ser mó bonitinha e tal E na verdade Ela é assim Ok, não é feia, mas é bem diferente do que eu estava imaginando Do que eu estava esperando E você abre aqui Ela é assim Aqui diz que essa ponta é 18 quilates de ouro Ouro, 18 quilates Gente, duvido, juro, duvido Ela já veio toda tortinha assim, toda esquisita Essa parte é bem de plástico mesmo, bem frágil E aqui ó, você coloca uma pilha Então vou colocar agora Eu ainda não liguei, não testei Acho que é assim Ah, ui O que eu fiz? Eu não fiz nada Como desliga isso, meu Deus Ai, uu Ligou sozinho Eu acho que é apertando aqui O que liga isso, gente? Vamos para o Manuel, né? Ah, entendi, ó Esse negocinho aqui Tá vendo? Você empurra pra cima e liga Bom, a ponta é bem pequenininha mesmo Como eu estava esperando Eu tô achando que é como se fosse um Depiladorzinho mesmo Que corta os pelinhos Que não machuca Aqui diz que não dói Que tem uma luz embutida Nossa, gente Deixa eu mostrar a luz embutida pra vocês Pera aí Eu tô muito decepcionada com esse produto Olha essa luz embutida Desligado Ligado Desligado Não faz diferença nenhuma essa luz Olha na imagem É tipo uma super luz É gentil para todos os tipos de pele Ponta precisa Ponta precisa Luz embutida Uma pegada confortável Para um controle máximo E é isso aí, gente Vamos ver qual é que é Aqui nas instruções diz Use na pele limpa e seca Estica assim a pele E faz movimentos circulares E vem também com uma escovinha aqui assim, ó Para você limpar e remover os pelinhos Eu não tenho muitos pelos na sobrancelha A minha sobrancelha, de maneira geral, não cresce Tipo, ela cresce muito pouco Só aqui um pouquinho Às vezes eu dou uma limpadinha aqui embaixo Mas ela é muito fininha e não cresce muito Então eu vou tirar os pelinhos que eu tenho aqui Ver qual é que é E depois eu vou chamar um voluntário Que tem mais pelos Que vai dar pra ver melhor Mas vamos lá Eu tô com medo Ah, só corta mesmo Eu nem tenho pelo direito Ó, tem uns pelinhos aqui Que eu vou tentar tirar Ver se é realmente preciso Para desenhar a sobrancelha Gente, não tira o pelo Que eu quero Tenho dois pelinhos aqui, ó Não tira E eu tô fazendo movimentos circulares Ah, agora cortou Aqui em cima, ó Eu tenho umas penujinhas Não sei se vai dar pra ver aí Mas eu tenho uns pelinhos bem pequenininhos Eu vou tentar com essa ponta Vamos ver Vamos para o nosso voluntário Voluntário Venha Sente-se Ih, Maria E aí, o que você achou desse produto? Vamos ver agora Quer tirar o pivode aqui? Olha, eu tô com bastante, ó Ó, pessoal Ó, gente Aqui tem muito pelo aqui Cresce muito rápido Muita raiva, mano Eu dei esses pelos Vamos ver, vamos ver Nossa, isso aí deve doer, velho Não, ele corta Chega mais perto Pessoal, vê? Aí Vamos lá Ai, meu Deus Não, não dói nada Mas também não tira Mano, muito ruim Que porcaria Ah, mas saiu Mano, mas eu tô aqui há duas horas já Mano, mas estranho que ele não puxa, né? Ele não sai igual quando você tira na pinça Não, ó Ele corta, daí o pelo fica tipo só um tequinho pra fora, tá vendo? Ai, fica feio Se eu comprar isso aí, é melhor deixar com a minha máquina de barbear Essa luz embutida não faz diferença nenhuma Que luz embutida? Onde? Desligado Cadê? Ligado Tem luz nenhuma aí, mano Luz embutida, não sei aonde tá embutida aí Só tá embutida mesmo, tá dentro do negócio Meu filho, se não tá doendo é porque não funciona Tem que doer Eu tô tentando de todos os jeitos Movimentos circulares, como diz na instrução De baixo pra cima, de cima pra baixo Ué, mas fica os pontinhos, né? É, então, fica os restos do pelo Ia ser legal se ele puxasse de verdade É, daí ia doer É, ia doer, lógico Mano, muito difícil Ah, não funciona, na verdade Olha o depois Saiu, saiu Ficou os pontinhos, como eu falei Porque ele corta o pelo, ele, né Não puxa, então o restinho do pelo tá aqui E é isso Nossa O meu de barbeador que eu faço aqui Que ele puxa mesmo Provavelmente deve ser mais eficaz que isso aí Claro Eu não passo porque engrossa, né? Isso aí deve fazer a mesma É, se só corta, se raspa Tem que ser com a pinça Pra mim, ó Reprovado Reprovado Assim, a vantagem disso É a ponta pequenininha Pra você conseguir fazer a sobrancelha Eu já tinha ficado decepcionada Quando eu vi isso aqui pessoalmente Porque é bem diferente do que eu estava esperando Das imagens do site Da caixinha Tipo, achei que ia ser mais bonito Mais pesadão É bem frágil Bem de plástico E, gente Não corta o pelo Demora muito pra cortar Não é uma coisa, assim, fácil Você tem que ficar lá fazendo Essa luz embutida Mentira Te juro Reprovadíssimo Vou dar aqui o meu selo de reprovado Se você tem isso aqui e gosta Me conta nos comentários Porque, obviamente, cada pessoa tem uma experiência diferente Mas me conta se você curte Se você usa E, claro, sugestões de outros produtos Pra eu trazer aqui pro canal Pro Funciona mesmo Porque eu adoro testar essas coisas estranhas Diferentes E revolucionárias Ou não Me ajuda deixando o seu like Compartilha com os amigos Com as amigas Pra ninguém cair nessa furada Assim como eu Um super beijo E até mais E até mais